São 11 horas e 21 minutos, você que tem do outro lado acompanhando essa edição do nosso programa da comunidade. Vamos trazer agora como é que está o panorama político, como é que foi a repercussão dos principais órgãos da cidade ontem ainda, depois dessa notícia do Tribunal Superior Eleitoral, onde os ministros do TSE decidiram pela cassação do governador José Mello. A Marquilze Pereira foi à rua para poder conversar e foi aos órgãos para poder entender como é que estava esse clima e sentir como é que estava esse clima nos principais órgãos da cidade. É uma reportagem que ela traz agora na tela. Marquilze. Na Assembleia Legislativa, os deputados estavam em sessão especial quando receberam a notícia. A mesa diretora da casa não quis comentar a decisão do TSE. O Tribunal Superior Eleitoral caçou com cinco votos a favor e dois contra o mandato do governador José Mello, do PROS, e do vice Henrique Oliveira, do Solidariedade. Foi por compra de votos nas últimas eleições. O processo já havia sido julgado pelo TRE do Amazonas, que os condenou. A denúncia foi feita pela coligação que perdeu as eleições em 2014. Durante a campanha, houve distribuição de dinheiro para a compra de cestas básicas e até túmulos. Assim que a decisão saiu em Brasília, aliados e advogados do governador reuniram na sede do governo. Em nota, o governador disse que ficou surpreso, considerou injusto, mas que respeita a corte. A decisão ainda cabe recurso, tanto no TSE quanto no Supremo Tribunal Federal, mas com os dois afastados do cargo. A gente precisa saber, ter em mãos o acórdão para decidir qual recurso fazer. Se nós fizermos os embargos e declaração, o recurso será perante o Tribunal Superior Eleitoral. Se nós fizermos o recurso extraordinário, será perante o Supremo Tribunal Federal. Mas não dá para decidir isso hoje e não dá para decidir isso antes de ter o acordo em mãos. Quem assume o governo interinamente é o presidente da Assembleia, Davi Almeida, do PSD. Mas novas eleições podem ser convocadas porque houve uma reformulação na lei eleitoral em 2015. Essa lei determina que sempre que tiver cassação de mandatos, terá novas eleições. Agora assumirá o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Davi Almeida, e terá 40 dias para convocar novas eleições. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas ainda não foi notificado oficialmente, mas já estima que vai ser necessário um investimento de 17 milhões para realizar uma nova eleição. Os eleitores devem voltar às urnas no fim de julho ou no começo de agosto. Temos que licitar, nós temos que contratar, nós temos que treinar, nós temos que armar uma logística para mandar urna para as localidades de difícil acesso, técnicos, tempo de apuração. Então, a nossa preocupação é que o prazo é muito curto para nós termos que dar um resultado muito preciso. Se os eleitores voltarem às urnas, vai ser a primeira eleição suplementar para governador na história política do país. Olha só, gente, pois é, essa é a situação que estava aí acontecendo na cidade no dia de ontem. Logo depois aí, a Marquinhos Pereira foi até o TRE, foi até a Assembleia Legislativa, conversou com o doutor Carlos Santiago ainda no dia de ontem, para poder trazer para a gente as informações de como é que estava esse panorama na cidade com essa decisão que pegou a todos de surpresa. Existia grandes possibilidades lá no momento em que o processo foi colocado em pauta de algum dos ministros fazer vista dos autos, mais uma vez ele sair da pauta e não entrar na votação, mas o ministro que desejava fazer vista do processo foi persuadido a não fazê-lo, com conversa com outro ministro lá do Tribunal Superior Eleitoral, e aí acabou entrando na pauta e essa decisão foi uma decisão que pegou a todos de surpresa. Eu vou conversar agora com o doutor Carlos Santiago, que é cientista político, advogado, e vai trazer para a gente aí essa repercussão total, vai tirar algumas dúvidas para a gente, aqui, claro, nós somos cidadãos, nós somos eleitores e a gente precisa tirar dúvidas. Nesse momento, você que está acompanhando o programa da comunidade, pode também perguntar, pode perguntar pelo nosso WhatsApp, o 991537959, e os nossos telefones também estão abertos para dúvidas 3307-3951 e 3307-3952. O pessoal que está ligado conosco pelo Facebook também pode fazer questionamentos, também pode fazer perguntas, a gente vai conversar com vocês sempre aqui, ao vivo, no programa da comunidade, para tirar todas essas dúvidas e saber como é que vai ficar a situação agora, já que grandes nomes da política amazonense já foram aí, pessoas que já foram candidatos, que já foram governadores e que já estão hoje com mandatos eletidos do Poder Legislativo, e a gente vai tentar entender como é que vai ficar essa situação. De mais nada, doutor Carlos, bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia e obrigado pelo convite, um convite, inclusive, com um objetivo esclarecedor com relação aos fatos da política do Amazonas. Eu queria começar essa entrevista falando que foi uma situação de choque, foi uma notícia de choque para todo mundo, foi uma decisão meio azeda para o governo do Estado, porque a gente está vindo com uma administração e nunca é bom interromper uma administração nesses moldes, né, doutor Carlos? É verdade. Teve dois fatos aí que eu julgo extremamente interessantes. Foi a confirmação pelo Tribunal Superior Eleitoral, já de uma cassação, já teria passado, que já foi, inclusive, julgada aqui pelo Tribunal Eleitoral, foi só a confirmação, né, cinco votos a dois. Eu acho que o fato mais atual é o caso da lei vigente, quer dizer, o Tribunal entendeu de que, uma vez cassado o mandato do governador do Estado, teria novas eleições. A lei anterior poderia prever, previa que o segundo colocado é que deveria assumir, a lei anterior. Essa lei vigente agora começou a vir em 2015, né, que ela começou já a valer, e essa lei, ela entra já dizendo que vai ter que ter novas eleições. Porque vejam só, quando a gente estava discutindo esse assunto todo, quando entrou na pauta essa questão do mandato do governador José Melo, todo mundo ainda conversou, mas e aí, como é que vai ser essa transição? Qual vai ser a lei que vai valer na hora da decisão do Tribunal Superior Eleitoral? Então, os ministros do TSE tiveram também essa missão. Não só decidir o futuro do governador José Melo, mas também fazer a interpretação, se ia ser na lei anterior, se ia ser na lei atual, e eles resolveram interpretar que ao caso, no caso concreto, caberia a aplicação da lei atual. Pois é, inclusive o segundo colocado, que foi o autor da denúncia, né, da ação, acabou, inclusive, não substituindo o governador Caçado. O tribunal resolveu dar a interpretação da nova lei e, mais do que isso, colocou para a sociedade definir, decidir quem será o próximo governador do Amazonas. Existia a possibilidade também dele determinar que deveriam haver eleições indiretas ou não? Não, no caso da eleição indireta, ela é aceita pela nova legislação eleitoral de 2015. Porém, se o governador tivesse caçado seis meses antes do término do seu mandato, que é uma lógica, ou seja... Não ia dar tempo, né? Não ia dar tempo para você fazer uma nova eleição para governador. Então, nesse caso, a eleição seria indireta a partir da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Porque várias especulações estão circulando aí pelo WhatsApp, e eu preciso logo tentar esclarecer algumas dessas dúvidas, já que eu também recebi no meu WhatsApp, inclusive, essa alegação de que a Assembleia Legislativa entraria com uma ação para poder fazer com que eleições indiretas acontecessem. Isso não vai acontecer. Olha, a Assembleia pode até... Desculpa interromper o senhor, só um minutinho. Desculpa interromper, a gente está com a Mariana Rocha, a nossa repórter, lá no Tribunal Regional Eleitoral, e ela está por telefone agora e vai explicar para a gente quais foram as... Já esse posicionamento do Tribunal Regional Eleitoral, por meio do presidente do Tribunal, o desembargador Iedo Simões. Mariana Rocha, bom dia. Como é que está a situação por aí, Mariana? Olá, Mariana Rocha, muito bom dia. A Assembleia Legislativa do Estado de Almeida poderá assumir aí o cargo de governador do Estado e aí o governo será afastado. Sabe recurso, viu, Mariana? O governador pode ainda recorrer, mas ele aguarda esse julgamento aí fora do cargo. Ele deve se afastar, mas o TRE A informação oficial Para que o candidato da C. Almeida Possa acolher A conta com o terceiro Essa informação oficial O TRE estima que Entre 40 a 40 Ele possa marcar A data da eleição Possivelmente Dois eleições municipais O TRE precisa Eleições estaduais Eleições Eleições Desculpa Desculpa A gente estava ouvindo aqui a Mariana Rocha falando A gente vai aguardar só dar uma limpada Na ligação e entrar de novo ao vivo Com ela Ela está trazendo a explicação Que o Tribunal Regional Eleitoral ainda não foi Oficialmente notificado Do acordo do TSE Esse acordo é publicado no diário Eletrônico E ainda não houve a publicação desse diário Eletrônico O cientista político O doutor Carlos Estava aqui corrigindo a gente Porque a gente está Ouvindo isso de vários órgãos Vários repórteres Porque como é uma situação inusitada E que a gente não vê Isso acontecer A gente está cometendo um erro Que é um erro que a gente vai tentar corrigir agora Não são eleições Ela vai ter só uma eleição Que é eleição para escolher o governador do estado Se acontecer É assim que é Então a partir de agora a gente vai falar eleição para governador Né doutor Carlos? Perfeito Ela está informando que a gente estava conversando sobre essa questão da Assembleia Legislativa Antes dela entrar Inclusive que a Assembleia queria entrar com uma ação Para exigir a eleição indireta do governador E só para você entender A eleição direta é quando o povo vai à urna para poder votar E a eleição indireta é quando os representantes do povo votam Não cabe Neste caso a Assembleia pode até ingressar com uma ação Mas eu acho que acredito que não vai prosperar Porque a lei é bem clara E os ministros do Tribunal Superior Eleitoral já decidiram em relação a isso Eleição é direta E foi uma votação muito substancial Uma maioria absoluta muito grande Que decidiu ter eleição direta Ou seja, a sociedade como você bem colocou É que vai decidir o novo governador do estado Agora vamos entrar rapidamente aqui na situação de se há possibilidade ou não De reverter essa decisão Quais são os recursos que cabem E essa é uma pergunta Porque desde o outro que a gente está debatendo esse assunto aqui na redação Se pode caber o efeito suspensivo Eu queria que o senhor explicasse com gentileza O que seria esse efeito suspensivo e tudo O que é que dá para os advogados fazerem agora Para tentar manter o governador no cargo Olha, o governador pode recorrer à decisão É do Tribunal Superior Eleitoral Com os chamados embargos Mas os embargos também foram decididos pela corte Não terá efeito suspensivo Não terá efeito suspensivo Então o governador deve recorrer fora do cargo Com relação a isso E saindo do Tribunal Superior Eleitoral Ele pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal Ele pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal Com o chamado recurso extraordinário Que também não tem efeito suspensivo Ou seja, o efeito suspensivo Ou seja, é aquele que deixa um pouco de lado A decisão anterior Fica aguardando Fica aguardando enquanto se julga esses recursos Tanto os embargos Como o recurso extraordinário Eles não têm esse efeito suspensivo Mas por determinação do acordo Ou o advogado pode solicitar isso em cautelar? Não, ele pode inclusive encaminhar Você colocou bem Pode encaminhar também ao Supremo Tribunal Federal É uma cautelar Mas aí o objeto é outro É o lado formal Ou seja, se houve uma agressão à Constituição A Constituição dentro do decorrer do processo de julgamento dele Ou seja, ele não foi A defesa dele Houve um cerceamento de defesa Não houve o devido processo legal sendo cumprido Aquele rito Então eles vão alegar isso Para conseguir uma cautelar E essa cautelar vai para as mãos de um ministro Do Supremo Tribunal Federal E é esse ministro que vai decidir Pode decidir Favorável ao governador Ou não Vai depender muito desse ministro Do entendimento desse ministro Então ainda pode ser Sendo improvável ou não Possível ou não Existe essa possibilidade De um ministro do Supremo Tribunal Federal Ao receber, se for o caso Um recurso extraordinário E preliminarmente Em cautelar o advogado Solicita o efeito suspensivo Ele pode entender Que é melhor para o Estado Que é melhor para o Amazonas Ele conceder o efeito suspensivo Seria isso? Olha, nós temos aqui Uma tradição De tanto os embarros Como os recursos extraordinários Eles não têm esse efeito Suspensivo Mas a cautelar Pode se conseguir nesse sentido Mas vai depender do ministro Que vai analisar Analisar esse caso Aí ele pode voltar ao cargo E analisar outros critérios Dentro que é a questão Da constitucionalidade Do lado formal desse processo A gente está falando De eleições Então na hipótese De não acontecer realmente Esse caso do efeito suspensivo Realmente A eleição vai ter que acontecer Vai ser no primeiro domingo Do mês de agosto E no último domingo Se tiver o segundo turno Do mês de agosto Essa é a primeira hipótese Já que o Tribunal Regional Eleitoral Vai ter que fazer Uma preparação ultra rápida Já que sempre ele tem Dois anos Para poder preparar eleições Aqui na cidade E no Estado Eleições municipais Eleições estaduais e federais E ele vai ter agora 40 dias Para poder preparar Essas eleições Essa eleição no caso Que é desse caso específico Será a eleição do governador Vamos falar de dois nomes Que figurariam Nesse panorama político Como candidato E a gente sabe Que o senador Eduardo Braga Foi mencionado Como investigado Na Lava Jato Ele está impedido De se candidatar? Não O ex-governador E senador Eduardo Braga Não está impedido Porque apenas foi delatado Não existe um julgado E um julgamento consolidado Por um colegiado Para que ele torne inelegível Então o governador Ex-governador e senador Eduardo Braga Não está inelegível Para disputar o cargo De governador do Estado do Amazonas Ok Eu vou fazer mais uma interrupção Rapidamente Doutor Carlos Para que a gente possa Conversar nesse momento Com a Mariana Rocha Que está com o desembargador Iedo Simões Presidente do Tribunal Regional Eleitoral E ela vai conversar com ele Nesse momento Mariana, pode falar Olá, Marcia Lasmar Muito bom dia Olha, acabou nesse momento Aqui a entrevista coletiva No Tribunal Regional Eleitoral Muita gente em dúvida Em Manaus Será que vai ter eleição? Será que não vai ter eleição? Como é que vai ficar? Quem esclarece é o presidente do TRE Desembargador Iedo Simões Que gentilmente nos atendeu aqui Bom dia, desembargador Bom dia Vai haver novas eleições? Não haverá eleições? Como é que está a situação No governo Neste momento No Estado do Amazonas? Naturalmente Com a decisão do TSE Que ainda não foi Comunicado oficialmente Ao TRE Daí que ainda não foi Executada A decisão do TSE Eu estou aguardando O comunicado oficial No momento que foi comunicado Nós daremos início Ao cumprimento da decisão Que é a comunicação Ao presidente da Assembleia Para que ele possa Assumir o governo E a partir daí Começa o nosso processo Aqui De eleição Essa eleição suplementar A partir desse comunicado Desembargador Por enquanto O governador José Melo Continua no cargo É isso? É Até que venha a decisão Cumprindo o acordo Do TSE Porque a decisão Que é pública e notória Todo mundo já tem o conhecimento É para a execução imediata Então Dentro dessa perspectiva Da hora que chegar Essa comunicação oficial No TRE Eu mandarei Dar a execução imediata E a partir Do TSE Pois não A partir dessa decisão Desse comunicado Na verdade Em quanto tempo Teremos novas eleições Aqui no Estado? Aí eu vou ter um prazo De 40 dias Para designar O dia mais viável Designar o pleito Então nesse prazo De 40 dias Eu vou levar Ao conhecimento Do pleno O pleno vai marcar A data da eleição Naturalmente Compatibilizando Também com recursos E com todo o processo De licitação Para que isso aconteça Com todos os envolvidos Que é necessário Para adquirir Bens e serviços Para que a eleição Seja executada Um processo eleitoral Normal Com propaganda eleitoral Enfim Com todo esse processo Iniciando com as convenções Que vai ser designado O prazo Para que os partidos Políticos Dentro desse prazo De 40 dias Que é Exatamente o pleito Que será realizado Dentro desse prazo Vai conter um calendário Nós vamos aprovar Um calendário Que inicia Com as convenções Partidárias E termina Com a eleição No dia Da captação dos votos Nós temos informações Que o custo deve gerar Em torno de 17 bilhões É isso mesmo? Esse foi o custo Do último pleito Então ele serve De parâmetro Para este pleito Também Porque envolve Todos os municípios Do estado Então a despesa É a mesma De deslocamento De servidores De técnicos De aluguel De aeronave Também Deslocamento Das forças federais Que isso tem um custo Que é pago pelo TRE O pagamento Do sinal de satélite Para transmissão Então é um custo Que envolveu No último pleito Inclusive nós pagamos Até as diárias Dos policiais militares Para poder se deslocar Então tudo é pago Então o custo Foi em torno De 17 milhões E este é o parâmetro Que nós estamos levando Para o TSE Na quarta-feira Que é para que ele Disponibilize o recurso Para nós iniciarmos As licitações Pela sua experiência Possivelmente Teremos dois turnos? É possível Esse calendário Inclusive Nós temos um calendário Que vai ser gerado Para o primeiro E segundo turno Já se não acontecer O segundo No primeiro Se resolver Tudo bem Mas se não resolver Nós já temos Que disponibilizar Para os dois turnos Agora os eleitores Que estão assistindo A gente nesse momento Tanto na capital Quanto no interior E que não fizeram A biometria O senhor informou Que tem 800 mil Eleitores no Amazonas Que não fizeram Devem estar desesperados Na capital E nos 10 municípios Que já foi feita A biometria O eleitor Vota normalmente Com a biometria Nos outros Que está acontecendo Ainda Que iniciou em novembro Logo após as eleições Nós iniciamos Ele não se preocupe Porque a votação Não vai ser biométrica No interior Onde não foi feito O cadastramento De todos os eleitores Vocês vão me dar licença Mas eu estou com O ministro Presidente na linha E eu vou atendê-lo Que esse assunto Também é de grande importância Muito obrigada Está aí o desembargador Iedo Simões Ao vivo com a gente Marcelo Arsmar Lembrando que o governador José Melo Ele pode recorrer Dessa decisão Mas ele precisa Se afastar Do cargo Para aguardar Esse novo julgamento Eu volto com você No estúdio Mariana Rocha Muito obrigada Outras informações Ela vai trazer Logo mais às 6h20 da noite No nosso Jornal em Tempo E a gente estava conversando Justamente sobre essa questão De como é que vai ficar Essa reviravolta toda Com relação a essa eleição E a gente interrompeu aqui Na hora do senhor responder A situação do senador Eduardo Braga Mas o senhor disse Que ele não estaria impedido No caso ele não tem impedimento Porque não tem nenhum Transitado em julgado De uma ação De improbidade De uma ação de corrupção De algo que torne ele Inelegível Ou seja Dentro do enquadramento Da lei da fecha limpa Então ele está Está Apto A participar do próximo pleito Ele falou sobre Ela também mencionou O presidente desembargador Também falou sobre isso Sobre a questão da publicação Enquanto o acordo Não for publicado Ele não começa a ter Os seus efeitos Então para todos os efeitos O governador Continua governador Até que seja publicado Esse acordo Não, no caso Que o presidente Do tribunal Eleitoral colocou É que a sentença Deve ser cumprida De imediato Ou seja Bastando somente Um comunicado Do tribunal Superior Eleitoral Ao TRE local E ele encaminhará Ao deputado Davi Almeida Ou seja Não precisa Da publicação Do acordo Bastando tão somente A notificação O comunicado Para a justiça Eleitoral Regional Ok Gente, a gente precisa Fazer o intervalo agora São 11 horas e 43 minutos Mas nós ainda precisamos Traçar Com essa conversa Que eu vou ter Com o doutor Carlos Qual é a expectativa Quem pode vir Candidato A eleição Em agosto Se ficar realmente Efetivada Se transitar em julgada A decisão E ficar realmente determinada Quem vai poder vir Se candidatar Nós já soubemos aqui Que o senador Eduardo Braga Não está impedido De fazer o registro Da candidatura De passar pelas convenções E se habilitar lá Para poder ser candidato Ao governo do estado A gente ainda precisa saber Aqui como é que está A situação dos outros Possíveis candidatos A gente vai para um rápido intervalo E volta já já Terminando essa conversa